Oi, posso sair aqui da vitrine? É que eu preciso dar um recado pra você que acha que iPhone de vitrine é bom. Depende, há muitos iPhones de vitrine que na maioria das vezes vai te dar dor de cabeça, porque eles pegam um iPhone refurbished. O que é iPhone refurbished? A Milene vai estar colocando aqui um negocinho na edição pra você entender, que é um iPhone recondicionado, tá? Então a maioria dos iPhones de vitrine acaba não valendo muito a pena se você quer ter um iPhone sem ter dor de cabeça, tá? Às vezes o barato sai caro. Então, iPhone de vitrine só pega de um lugar de confiança, mas é muito difícil achar um lugar de confiança que venda iPhones de vitrine com garantia, tá bom? A maioria já foi aberto, trocado tela, bateria, e eles vão lá e vendem pra você como novo, depois você se ferra e perde dinheiro. Então, sempre procure por comprar um novo com preço bacana, beleza? Se você gostou dessa dica, me segue aqui então, marca seus amigos que acham que iPhone de vitrine é bom e me segue aí pra mais dicas de iPhone.